E aí, olha quem tá aqui todo equipado, vai e vai de paraquedas? Partiu! Tranquilo? Já vai sair dando pirueta. Quem é a moça que veio aqui com você? É a namorada. É isso aqui, a namorada veio junto, vai voar? Não, eu não. Ela veio ver seu bolo. É isso aí, vamos curtir, bom salto! Valeu! Vamos lá! E aí, olha quem tá aqui! E aí, olha quem tá aqui! Tchau! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chillin' like a villain Die about to call your Bonnie Rockin' on that robot Skinny jeans is up to scene I found for Forza consi Lady and balanckelti I got skinned the color toffee Chillin' in my manloaf You can call me lofty And it's on to the next one Like the cat from Marcy And I'm soo-steppin' Kick the spot with a new weapon ANC each made like a Giv echt Frasher than a reverend Bota no ar, não need a cabra É a lifestyle, homie, você não é never there Você pode ter me a silver em suas shows Slade to the city, master of the cintifold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world bringing cameras, she stop and go, yes Can't eat gravity and stop the dropping gradually And tell them we gon' dance until the reaper come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow slow And my dream is to fly over the rainbow slow And every day I'll be there And the city gonna scream my name Raise it up for the price of fame She asked me is it worth it E aí? E aí? E aí? Curtiu? Muito demais! Recomenda? Com certeza! Parabéns pela sua coragem e bem-vindo à Escola Quedar Livre Saltão! Muito demais! Valeu, Manaus virado! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá Não sei como é que eu fui parar aqui não Quando lhe falaram, eu fiquei com pé atrás de piscina com foto e muita adrenalina pra mim